Chutando no meio até o goleiro defender. Luciano contra Bruno Henrique quem faz mais gols? Comenta aí quais jogadores vocês querem ver aqui. Luciano bateu e gol. Gol do Luciano. Luciano bateu quarto gol. Luciano correu bateu e gol. Luciano bateu e perdeu. Agora é a vez do Bruno e ele precisa fazer pelo menos 5 gols. Bruno Henrique na bola perdeu KKKK.